Música Bem vindos ao canal Paris do meu jeito, estamos na Rue Vivienne, pertinho do Palais Royal, no segundo arrondissement. Nosso passeio com informação é na BNF Richelieu, o berço histórico da Biblioteca Nacional da França. Trata-se de uma das mais antigas instituições culturais francesas, herdeira de coleções reais. A primeira instalação, ainda como Biblioteca Real, foi entre 1721 e 1722, aqui no quadrilátero Richelieu. Essa região parisiense ficou conhecida por reunir um complexo arquitetônico com luxuosas mansões, dentre as quais o famoso Palácio do cardeal Giulio Mazzarino, primeiro-ministro do reinado de Luís XIV. O jardim recuperado marca a reabertura da BNF Richelieu, que passou por uma longa restauração. Prepare-se para conhecer um endereço único. Num lugar só, livros raros, manuscritos, moedas, medalhas e antiguidades. Começamos nosso passeio com informação pela Sala Oval, uma das mais impressionantes obras arquitetônicas realizadas nesses mais de 300 anos de expansão da instituição. A construção da Sala Oval começou oficialmente em 1897, explica o site da BNF Richelieu, fonte para a produção do nosso vídeo. A obra foi iniciada pelo arquiteto francês Jean-Louis Pascal. O projeto foi concluído mais tarde, em 1932, por Alfred Recurrat. A Sala Oval foi inaugurada em dezembro de 1936. Entre 1999 e 2016, abrigou a Sala de Referências Bibliográficas e a Sala de Leitura da Biblioteca do Instituto Nacional de História da Arte Francês. A Sala Oval impressiona pelo formato e dimensões. Tem quase 44 metros de comprimento, por 33 metros de largura e 18 metros de altura. O teto de vidro tem detalhes dourados e mosaicos com nomes de cidades relevantes por seu significado simbólico na história das civilizações e das bibliotecas. As arcadas são sustentadas por colunas em ferro fundido. No entorno, estão dispostos armários e estantes com balcões. As mesas foram reinstaladas em um novo layout durante restauração realizada entre 2016 e 2022. A Sala Oval é aberta ao público, gratuitamente e sem limite de idade. O espaço dispõe de 160 locais de leitura. Entre os 20 mil volumes disponíveis, uma coleção de 9 mil histórias em quadrinhos. Vamos fazer um giro e contar um pouco da história da Biblioteca Nacional da França. A coleção real de livros começou em 1368 com Carlos V, no Louvre. Em 1537, Francisco I cria o Depósito Legal, obrigação de depósito na Livraria do Castelo de Blois de todo o impresso colocado à venda no reino, tradição que perdura até os dias atuais. A Biblioteca Real conheceu seu auge a partir de 1666 como instrumento para a glória de Luís XIV. O rei a instalou no bairro de Vivienne e liderou uma política ativa de aumento das coleções. Na Revolução Francesa, a Biblioteca do Rei, que se tornou nacional, aumentou o seu acervo graças a confiscos e apreensões. A Biblioteca também se beneficia das apreensões realizadas pelo exército napoleônico na Bélgica, Alemanha, Holanda e Itália. No século XX, as ampliações não foram suficientes para suprir a necessidade de armazenamento. O surgimento de novas mídias, particularmente audiovisual, gerou problemas de conservação. Em 1988, o presidente François Mitterrand anunciou a construção da maior e mais moderna biblioteca do mundo. Em 20 de dezembro de 1996, foi inaugurada a BNF François Mitterrand no 13º arrondecimento de Paris. Hoje, a Biblioteca Nacional da França tem cinco braços. BNF Richelieu, BNF François Mitterrand, BNF Arsenal, BNF Ópera e BNF Jean Villar. Parada em outra sala espetacular da BNF Richelieu. Diferente da sala oval, aberta ao público, esta sala é exclusiva para pesquisadores. Espiamos por uma redoma de vidro. A sala Labruste foi construída entre 1861 e 1868. Era a peça central de um projeto de reorganização da BNF no século XIX e foi pensada pelo arquiteto Henri Labruste. A estrutura metálica lembra a arquitetura do Oriente Bizantino. Arcos vazados, colunas de ferro fundido, medalhões de homens de letras. Toda a estrutura, pinturas e móveis passaram por fina limpeza para devolver o esplendor original sem modificações. Circulamos agora no histórico pátio principal, chamado de Cours d'Onerra, outro ponto de acesso à BNF Richelieu. Neste passeio com informação, entramos pela Rue Vivienne. O pátio reúne a arquitetura de diferentes períodos e conserva ao centro, fachada do século XVIII, o único vestígio exterior da obra de Robert de Cotte, arquiteto de Luís XIV. No hall Vivienne, onde está a nova recepção da BNF Richelieu, uma espiral metálica em meio à luz. Trata-se da terceira escadaria instalada aqui. A primeira foi erguida no século XVIII, foi substituída por outra no fim do século XX. O novo museu da BNF abrange todo o acervo da biblioteca, da antiguidade aos dias atuais. São 900 obras excepcionais. O Salão das Colunas, onde estamos, evoca o layout de um antigo templo. Antes de explorar o museu, nosso olhar se volta novamente para a Sala Oval. Primeiro ponto deste passeio com informação. De volta ao museu, estamos no departamento de moedas, medalhas e antiguidades. Também conhecido como o antigo gabinete de medalhas ou gabinete do rei. O museu expõe coleções de antiguidades, obras de arte adquiridas para o enriquecimento do acervo e exemplares doados por colecionadores. As coleções da BNF, nascidas na monarquia, têm como objetivo compreender a história e as civilizações da antiguidade, as do mundo grego e romano, mas também de outras culturas. A decodificação dos fenícios e dos palmirenos e as primeiras descobertas da arqueologia científica francesa ocorreram neste salão. Por isso, vemos vitrines com tantos deuses e heróis do panteão greco-romano, em vasos, estatuetas e moedas. Práticas de magia com joias e amuletos, objetos do cotidiano, cuidados com o corpo, atividades públicas como as competições desportivas e o teatro são temas abordados neste espaço. Práticas de magia com joias e amuletos e amuletos, Práticas de magia com joias e amuletos e amuletos e amuletos, A cartuvia, proveniente de um antigo templo galo-romano, datado do século II, está exposto nessa vitrine central. Estamos no chamado gabinete precioso e nos deparamos com medalhas, ouro e vesaria, pedras gravadas e baixelas cerimoniais fabricadas com metais preciosos. As outras vitrines guardam pratos de prata e de ouro que mostram a opulência e a sofisticação da antiguidade tardia. Nos perdemos pelas vitrines com joias celtas, gregas e romanas, obras-primas da arte de medalha e pedras gravadas em camafeus e entalhes. A BNF detém mais de 10 mil pedras gravadas, uma das mais ricas coleções do mundo, num período compreendido entre o século IV a.C. até o século XX. A BNF detém mais de 10 mil pedras gravadas, uma das mais ricas, A BNF detém mais de 10 mil pedras gravadas, uma das mais ricas, uma das mais ricas, em 1906, o Salão de Luine preserva toda a coleção doada por Honoré d'Albert, o Duque de Luine, em 1862, composta principalmente por objetos antigos. A doação de sua coleção foi a mais importante fonte de enriquecimento do departamento de moedas, medalhas e antiguidades do século XIX. A coleção é distribuída nas vitrines de acordo com vários temas, dentre os quais a guerra na antiguidade, o universo de Dionísio ou Baco, Deus do vinho e da embriaguez, joias e moedas antigas. A CIDADE NO BRASIL Antiga sala de leitura do departamento de moedas, medalhas e antiguidades, a sala Barthélemy leva o nome do Abade Barthélemy. O Abade era o guarda do antigo gabinete do rei, estudioso do tema, e a quem foi confiada a missão de conservar a coleção em meio à Revolução Francesa. De acordo com a BNF Richelieu, aqui estão reunidas peças emblemáticas de personalidades que marcaram a sua história, soberanos, curadores e colecionadores. A decoração Imogno, estilo Luiz XVI, data do início do século XX e a sua organização teve como objetivos armazenar cerca de 600 mil moedas e medalhas e permitir o seu estudo. Nos deparamos com moedas e medalhas do reinado de Luiz XIV, encomendadas pelo próprio rei Sol. Nessa medalha concorrente, confeccionada em 1672 pelo medalhista Jean Varrin, o rei porta uma armadura e um lenço de seda. Luiz XIV é representado como o rei da guerra, devido ao sucesso militar experimentado pelo soberano no início do seu reinado. O exemplar foi dado como presente diplomático e foi recuperado pela BNF nos anos 2010. Aqui, modelos para a confecção de medalhas, exibindo o perfil do imperador Napoleão III. Os modelos, expostos na vitrine, datam de 1852 e são feitos de cera sobre vidro. Uma foto de Napoleão III serviu de base para o medalhista. A BNF conserva 600 mil moedas e medalhas, um universo curioso para quem visita o espaço. A coleção de moedas gregas, por exemplo, é impressionante, pela quantidade e relevância histórica. O gabinete de medalhas teve sua origem na Idade Média, explica a instituição. O tesouro dos reis da França continha uma coleção privada de objetos preciosos e uma reserva monetária que se dispersava na morte dos soberanos ou no financiamento das guerras. Em 1666, sob Luís XIV, o gabinete de medalhas passou a fazer parte da Biblioteca Real. As coleções aumentaram consideravelmente, como nunca se viu, já que o rei Sol era apaixonado por moedas antigas. O Salão Luís XV foi instalado em meados do século XVIII para abrigar a coleção real de moedas e pedras gravadas. Era aberto a visitantes eruditos e curiosos. Assim, segundo a BNF, pode ser considerado o museu mais antigo de Paris. A sua decoração e imobiliário do século XVIII constitui um acervo único. Os medalhões e mesa foram feitos em 1742, 15 cadeiras e poltronas de palhinha do século XVIII completam o conjunto. As pinturas nas paredes representam musas e protetoras, produzidas por reconhecidos artistas da época que tinham seus ateliês dentro da então Biblioteca Real. Os retratos são de Luís XV, pintado nos ateliês de Versailles, e de Luís XIV, este, uma cópia do século XIX. As molduras em madeira dourada datam também do século XVIII. A CIDADE NO BRASIL Passamos por mais uma das múltiplas salas de estudo da BNF Richelieu, espaço reservado a pesquisas. E desta passarela de vidro, apreciamos a arquitetura externa da construção que forma a BNF Richelieu. Chegamos na rotunda das artes do espetáculo, um espaço de exposição dedicado às artes cênicas. Esta ala foi projetada por Henri Labruste no final do século XIX. Até 1998, abrigou uma loja de livros raros, onde era guardada, por exemplo, a Bíblia de Gutenberg. Hoje, encontramos trajes, máscaras, marionetes, modelos e obras de arte. No dia da nossa visita, a rotunda celebrava os 400 anos do nascimento de Molière. A Galeria Mazarino é outro ponto alto da nova BNF Richelieu. Trata-se do vestígio mais importante do antigo Palácio Mazarino. Foi construída por François Mansarra entre 1644 e 1647, a pedido do cardeal Mazarino. Aqui, foram instaladas suas coleções de pinturas e esculturas. Hoje, estão expostos objetos classificados por raridade, valor estético e interesse histórico. Nesta primeira sessão da Galeria, tesouros da Igreja Católica e Reis da França. Uma das atrações neste espaço é o Trono de Dagoberto. De bronze, é um assento em forma de X com apoios removíveis, o que leva a crer ter se tratado de um trono campestre. Foi durante a Revolução Francesa que o trono foi transportado para o antigo gabinete do rei com parte do tesouro de Saint-Denis. Sua idealização é atribuída a São Eloy, famoso ourives e tesoureiro do rei dos francos da Goberto I, no século VII. Porém, a data exata da confecção é estimada entre fins do século VIII e início do século IX. A Galeria Mazzarino é um dos raros exemplos de galeria barroca ainda preservada na França. Suas dimensões impressionam. Quase 46 metros de comprimento, 8 metros de largura e 9 metros de altura. O teto foi pintado no século XVII por Giovanni Francesco Romanelli. Tem uma superfície de 280 metros quadrados e retrata episódios da mitologia greco-romana. No alto desta vitrine está o Grand Camus de France, produzido em Roma no ano 23 d.C. É o maior camaféu antigo conhecido. Logo abaixo do camaféu, extratos de relicários e objetos religiosos produzidos em vários períodos históricos. O departamento de manuscritos tem sua origem na Biblioteca dos Reis da França. Abriga a maior coleção do mundo de manuscritos medievais, modernos e contemporâneos. Dentre os livros raros, a Bíblia de Gutenberg. Trata-se do primeiro livro impresso no Ocidente com tipos móveis de chumbo. A impressão guarda o aspecto tradicional de manuscrito decorado com iluminuras. Este globo é de 1693. É feito de madeira, latão, gesso e papel. Desde 1875, faz parte da coleção da BNF Richelieu. Realização de Vicenço Coroneli, Jean-Baptiste Nolain e Arnaud de Vuesa. Uma esfera celeste com estrelas e planetas. Cada constelação é identificada com um personagem mitológico. Legendas em italiano e nomenclatura astral em italiano, francês e por vezes latim, grego e árabe, as três línguas da astronomia clássica. A esfera em cobre e madeira dourada data de 1770 e é uma máquina astronômica, segundo a BNF Richelieu, criada para modelizar os movimentos da Lua, do Sol e das estrelas em torno da Terra. Aliás, o sucesso dessas engenhocas no século XVIII reforça a ideia de engajamento das elites francesas no desenvolvimento das ciências, principalmente da geografia e astronomia. Outro manuscrito famoso aqui foi redigido pelo escritor francês Vitor Hugo entre 1830 e 1831, Notre-Dame de Paris, também conhecida como o Corcunda de Notre-Dame. O manuscrito serviu de base para a impressão. Manuscrito do Espírito das Leis de Montesquieu, data de 1748 e foi adquirido pela BNF Richelieu em 1939. Condenada pela igreja, a obra marca uma mudança na história das ideias do século das luzes e funda a política moderna. A BNF explica que o manuscrito é a penúltima versão, copiada por inúmeros secretários com anotações e correções do autor. Para finalizar, manuscrito da obra Os Pensamentos, de Blaise Pascal, formulada entre 1656 e 1662. É uma das raras obras do século XVII cujo manuscrito foi conservado. Originalmente, o exemplar era da antiga abadia de Saint-Germain-des-Prés e foi aprendido durante a Revolução Francesa. Estamos chegando ao fim do nosso passeio com informação pela BNF Richelieu. Esperamos que tenham gostado do passeio. Consulte nossos serviços de ensaios fotográficos e passeios a pé com informação e fotos no nosso Instagram arroba Paris no meu jeito. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho